E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing bem especial, porque eu comprei do Matheus Martins, inscrito aqui do canal, além de alguns lobby cards bem raros de cinema, uma coletânea de filmes pessoal de cair o queixo. É Ingmar Bergman, é cinema soviético, é muita coisa da Continental, filmes clássicos, alguns filmes raros. Então fica comigo, caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e clica no botãozinho aqui à sua direita, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Então vamos começar aqui com a abertura da caixa, com os filmes que eu comprei do vendedor Matheus Guimarães Martins. A gente começou a negociação pelo inboxing lá do MSN, lá do Facebook, essas coisas de internet, e finalizamos a negociação pelo Mercado Livre. E até pela segurança no recebimento da mercadoria, e ele no recebimento do pagamento também. E ele colocou aqui tudo na caixa, pessoal, são 70 filmes em DVDs originais, e vocês vão ver a qualidade dos filmes que estavam nesse acervo que eu comprei. Inclusive, vieram alguns lobby cards também. Então eu vou colocar aqui, vamos abrir e retirar os itens que estão nesta caixa. Vamos ver, olha só quanto mistério. Inclusive, ele embalou muito bem as compras. Aqui, pessoal, nessa parte aqui de papelão, eu acredito serem os lobby cards. São muitos lobby cards. Então eu vou primeiro começar com os filmes. Está aqui a caixa. Com os lobby cards, muito bem embalados, pessoal. E eu vou mostrar eles para vocês rapidamente. Até faltou ar aqui. Bem, vamos começar então com os filmes em DVD. E olha só, pessoal, essa caixa aqui tem muita coisa legal. E tem coisa que eu estou vendo aqui, que inclusive está lacrada. Então vamos tirar da caixa. Vamos começar aqui com esse box, pessoal. A coleção da Shirley Temple. Olha só que achado. Que maravilha. Ele foi lançado pela Flash Star. Olha só, pessoal. Lacradinho, novinho. Olha só. Tem o ursinho Puffy, era uma vez dois valentes, a pequena sereia, a princesa e os doentes e Madeline. Todos lacrados, pessoal. Clássicos do cinema, lacrados aqui nesse box. Seguindo essa compra aqui, super maravilhosa. Mais um volume dessa coleção da Shirley Temple. Olha só, pessoal. Os primeiros anos dessa atriz mirim que eu começo a brincar que aqui no Brasil a gente teve a Maísa. Não, brincadeira. Enfim, Shirley Temple. Enfim, Shirley Temple. Restaurado e colorido, pessoal. Olha só que maravilha. Esse box também, ele está lacrado. Foi lançado pela Flash Star. Eu vou mostrar até para vocês aqui, lado a lado, os dois boxes da Shirley Temple. Esse aqui tem vários episódios de uma coleção que a Flash Star lançou. Que são os registros bem clássicos, nas versões remasterizadas. Muito legal esse material aqui na coleção e difícil de encontrar. Outro, pessoal. Olha só o cinema, um box com o cinema revolucionário soviético. Olha só que maravilha. Lançado pela Continental. É, muita gente fala mal da Continental. Eu, particularmente, eu não tive muitos problemas com os DVDs deles. Até porque o acervo que eles têm é muito interessante. Os filmes que eles lançam são bem interessantes. Talvez outras produtoras independentes venham a relançar os filmes. Mas estão aqui. Olha só, pessoal. Olha só a seleção de filmes que tem aqui. Um homem e uma câmera. Tudo filme que eu nunca tive na minha coleção. E eram filmes caros. Esses filmes são mais caros do que os tradicionais. E olha só, todo esse box que eu negociei aqui com todos os filmes dessa coleção do cinema soviético. Olha só que legal, pessoal. 1924. E finalizando esse aqui também. Andrei Rublev. Olha só, do todo do Tarskovski, pessoal. É um nome difícil. Seguindo aqui na coleção, Twin Peaks, pessoal. Olha só que maravilha esse daqui. Também foi lançado, acho que em revistas, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Muito legal esse DVD aqui. Quem é fã do David Lynch já deve ter esse filme aqui na coleção. E eu não tinha. Então, foi uma ótima oportunidade. Aqui também tem alguns outros filmes que não são do cinema cult. cinema cult, mas temos aqui Denis e o Pimentinha. E esse aqui seria o 2, né? Denis e o Pimentinha, ataque novamente com um elenco diferente. Esse filme aqui, inclusive, são DVDs até meio chatinhos de se encontrar. Eles são um pouco raros. Pessoal, olha só que maravilha esse achado. Essa caixa aqui só tem tesouro. Essa terra é minha. Olha só, pessoal. Jean Renoir. Renoir, né? Olha só que legal esse daqui. Lançado também pela Continental. Outro aqui, um filme com a Bette Davis, Mulher Marcada. Esse da Silver Screen Collection. Que eles têm uma ampla variedade de filmes com esse selinho aqui em cima. Também é lançado pela Continental. Fritz Lang, também temos. Os Nibelungos. Não conheço esse filme, confesso para vocês. Mas é aquela fase expressionista alemã que está agora. Esses filmes aqui, pessoal, eles são, assim, são, como é que vou dizer? De extrema importância histórica para a cinematografia. São filmes muito importantes. Orson Welles, né, pessoal? Olha só. Mr. Arkadan. Olha só, Arkadin também, no bom português. Também temos aqui, que foi lançado pela Continental. Olha só a quantidade de filmes que veio nesse lote de filmes clássicos. Olha só. Versátil, pessoal. Eu também sou muito fã dos lançamentos da Versátil. E eu vou tentar pegar alguns aqui que eu estou tendo aqui, bem aqui na minha frente. Olha só. Nessa lateral. Olha só a quantia de filmes da Versátil que veio nesse lote. Sonhos de Mulheres, pessoal. A versão remasterizada, dirigido por Ingmar Bergman. Falando em Bergman. Vergonha. Olha só, pessoal. Que maravilha isso daqui. Em preto e branco. E o formato de tela, né, adaptado para a tela cheia. Mas era assim mesmo. Olha só. Vendo a parte de trás. Sonata de Outono, pessoal. Tem uma coleção. Agora eu tenho a coleção de Ingmar Bergman. Finalmente consegui colocar na minha coleção filmes de qualidade, que eram bem mais caros, se comprados separadamente. Olha só que maravilha. Lacrados, gritos e sussurros. Tem vários extras também, esse DVD, que foi lançado pela Versátil. Luz de Inverno, pessoal. Olha só. Só clássico. Essa versão também é restaurada e remasterizada. Também foi filme relançado na Guerra Fria. O Grito. O Grito. O Rito, quase. Também do Ingmar Bergman. Olha só que legal. Qualidade, né, pessoal? Qualidade aqui na coleção lançada aqui pela Versátil. E não acabou ainda. Tem mais coisa. Desse aqui dos raros eu tenho aqui o Anaconda. Também é bem... Vai de Ingmar Bergman pra Anaconda. Mas enfim, eu trouxe também alguns DVDs que são meio difíceis de ser encontrados. Naquela versão que vinha um lado filme em tela cheia e o outro lado em widescreen. Muito legal, até com um kart interno. Seguindo aqui, o que mais nós temos? Mais versátil, pessoal. Mais Bergman. Olha só. Mais essa comédia aqui, que tem uns toques de Tati e Fellini. E aqui, qual é? Um barco para a Índia, pessoal. Ingmar Bergman. Vocês estão vendo, né? Que coleção. Acho que são 70 filmes prisão. Outro filme que eu comprei. Eu já tenho, acho que esse aqui na minha coleção. Mas eu comprei porque eu não tinha certeza. E na hora que eu vi, eu quase tive um treco quando eu vi tudo esse filme. Todos esses filmes de qualidade juntos. Clássico. Cinema de qualidade. Mais um. Crise, de Ingmar Bergman. Muito legal. Filmes suecos. Finalmente suecos na minha coleção. Aqui, o inspetor geral em Technicolor. Olha só que legal essa capa, pessoal. Olha só o trabalho que eles fazem nessa capa. Esse aqui de 1949. Todos os filmes que lá da época da faculdade foram indicados, para mim, finalmente eu consegui comprar num pacotão. Minha filha vai casar. Tudo cinema clássico. Olha só. Preto e branco lançado pela Continental. Eu acho um máximo essas capas aqui, que reproduzem os cartazes originais da época. Seguindo aqui, mais Bergman. Na Hora do Lobo. Provavelmente, acho que eu vou colocar na minha coleção, tudo separado pelo diretor, para eu ver o quanto que eu já tenho na coleção. Daria o Argento. Prelúdio para matar. Esse aqui foi um filme lançado pela coleção London Filmes, do selo Dark Side, que era, acho que, vendido pelas americanas na época, naqueles balaios, por R$ 9,90. Eles estão ficando bem raros. Próximo, Persona. E esse filme aqui mais artístico, moderno, artístico, também do Bergman. Vocês viram que veio muita coisa de Ingmar Bergman. Akira Kurosawa, pessoal, que eu só tinha o DVD dos sonhos. Agora eu tenho mais esse daqui. Don Zoco, de 1957. Olha só que maravilha. O que que é? Esses são esses DVDs, hein? Tarkovsky, pessoal. Eu tenho o Stalker, também dessa coleção. E agora tenho também o Solares, que também está aqui lançado pela Continental. Vamos ver mais filmes clássicos. Melodia para Broadway, de 1936. Olha só que maravilha. É um musical. E essa edição é restaurada? Acho que não. Mas tem algumas... Tem alguns extras. Tem biografias, algumas informações especiais. Muito legal. Vocês estão vendo, né? Só filme selecionado. Cinema cult aqui, olha. Certo na coleção. Faltava muito disso aqui na minha coleção. Eu tenho de tudo, como vocês podem ver. Tem de Hollywood, tem trash. E agora um pouquinho de filme arte, né, pessoal? Também é sempre bom. Aqui, olha só essa capa, pessoal. Que maravilha. O Criador de Estrelas. Essas capas aqui que eles lançaram pela Continental são um espetáculo à parte. Eu sou muito suspeito em termos de design de capas, porque eu curto muito quando eles colocam os DVDs com a mesma arte dos cartazes de cinema. Pessoal, esse daqui é um filme obrigatório para qualquer acervo. O Gabinete do Dr. Caligari, pessoal. Finalmente eu tenho esse DVD. Olha, custou para vir aqui para a minha coleção. E olha só essa capa. Eu achei muito legal. Ele foi lançado e relançado várias vezes. Não sei se essa foi a primeira edição. É da Continental. Mas faz parte do movimento de expressionismo alemão. que tem vários filmes. Inclusive, esse daqui é um dos mais populares até. Morando Silvestres também. Está aqui na minha coleção do Ingmar Bergman também. Muita coisa legal. Vocês estão vendo, né? Falando nele, A Ilha de Bergman, pessoal. Também um filme lançado pela Versace. Cinema sueco aqui, olha. Pegando na vida. Na vida não, na minha coleção. Da vida das marionetes, olha só. Outro filme também. Muito apontuado. O próprio Ingmar Bergman gostava desse filme. Um drama, né? Poderoso. Próximo aqui, olha só. Bird, pessoal, né? Esse snap case. Eu adoro essas embalagens. Antigamente, eu tinha muito preconceito na época que foram lançadas por causa do desgaste. Mas isso aqui é tão charmoso agora, pessoal, que eu mudei totalmente a minha opinião. Olha só o espaço que eles tinham para as fotos. É muito legal. Olha o Forest with Taker aqui. Muito legal, olha só. Bird. Isso aqui eu me lembro da época do VHS, que tinha um cartaz na locadora. Não acabou ainda, né? Tem muita coisa aqui, pessoal. Desculpe se o vídeo vai ficar muito longo, mas eu tenho que mostrar todos esses filmes para você. Nunca Te Amarei, também lançado pela Versátil. Outro drama também. Em preto e branco, lógico. Mais outro aqui da coleção. As Mulheres. Olha só essas capas, pessoal. Olhem essas capas. Que maravilha. Esses DVDs vêm também com vários bônus, né? As biografias, múltiplos idiomas. E eu que amo essas capas aqui. Esses filmes, inclusive, acho que eu vou botar tudo separado para mostrar como se fosse uma coleção. Olha só que legal. Maldição. As traduções que são muito diferentes. Freak Slang, pessoal. Olha só. Estão sentindo o peso. Mais um filme soviético aqui, ó. A Mãe. 1924. É, olha só. A capa aqui atrás. Mostrando os detalhes dessa edição. Nem sei se está pegando foco aqui. Aqui. Muito legal. Max von Sydow, pessoal. O rosto. Outro clássico também do Bergman. Está aqui na coleção. Lacradinho, como vocês podem ver. Outro filme da Versace. Só filmes bons. Cenas de um casamento vencedor do Globo de Olho de Melhor Filme Estrangeiro, pessoal. Também está na minha coleção. Esse filme aqui dirigido pelo Ingmar Bergman. E esse DVD aqui é o duplo. Ainda está lacradinho aqui como os outros assim. Olha, Matheus. Que coleção aqui. Olha só. Uma lição de amor. Também lacradinho do Bergman. Minha filmografia aqui do Bergman. Eu acho que vai ficar quase completa aqui. Olha só. Noites de circo também. Tudo lançado pela Versace. Até está lacrado aqui o preço de R$39,90 por R$19,90. Já era um preço bom. Mônica e o desejo também com o Bergman. Eu não sei se eu vou colocar por data ou pelo código aqui de trás, pela lateral, assim, da produtora. Mas talvez eu organize eles por data para conseguir localizar mais fácil. Olha só, pessoal. Mais versátil aqui, ó. O Olho do Diabo. Só filme clássico. Só filme clássico de Bergman. Baita coleção, pessoal. Aqui, mais uma. Como é que é? Chove sobre nosso amor. Esse aqui eu não conhecia. Também é dele. Em preto e branco. Ainda tem trailers dessa coleção. O legal também são os materiais extras que vêm. Através de espelho. Olha só, também veio. O Oscar de melhor filme estrangeiro. Quando ele me mostrou esse lote, eu não vi todos os títulos. Eu só dei uma passada em cima e digo, não, eu vou levar todos que tinham alguns outros que eu já tinha. Que era Xuxa e Trapalhões, eu já tinha. Então, eu peguei o restante que eu não tinha. Ou seja, agora o meu acervo está com uma qualidade que não é só quantidade, também tem qualidade. Olha só, que legal, pessoal. Olha só essas capas. Muito legal. Seguindo aqui, mais um da coleção do Bergman, rumo à felicidade, que inclusive eu tinha visto na promoção da cultura. E esse aqui também está lacradinho, novinho. Próximo filme, Serguei Eisenstein. O Ivan, o terrível. Olha só que legal essa capa. Também cinema clássico, básico do básico do cinema. Que não pode faltar em nenhuma coleção esses tipos de filme, pessoal. Não é só blockbuster, não. Vamos botar filme bom aqui. Vamos botar Bergman. Olha só esse daqui. Mais um filme sofisticado do Bergman. Eu não sei, nem vou pronunciar russo, nem vou pronunciar sueco, porque não tem como pronunciar. Mas está aqui, quando as mulheres esperam, no limiar da vida também, o vencedor do Cannes, está aqui também na coleção legal. Essas capas padronizadas que a Versátil lançou pelos nomes dos diretores. E aqui, gritos e sussurros. Essa aqui já não estava aqui, me parece que veio. Será que veio repetido? Depois eu vou conferir. Talvez tenha sido repetido. É, gritos e sussurros também do Bergman. Seguindo, um pouquinho de Grandes Esperanças, sempre faz bem. Também está aqui. O filme se passa lá no século XIX. Só vou mostrar aqui para vocês que são todos originais. Cinema de qualidade aqui. Também da série Silver Screen, lançada pela Continental. Mulheres e Homens. Olha só que legal essas capas aqui. Olha, pessoal. De Cecil B. de Mil. Aquele responsável pelo maior espetáculo da Terra. Muito legal também aquele filme que eu tenho na minha coleção. Uma presença... Na presença de um palhaço. Olha só, pessoal. Que legal essa capa. Muito legal. Do Bergman também. Um dos filmes mais bonitos dele. Ele foi lançado para a TV sueca, na verdade. Esse aqui, Face a Face, também. Do Bergman. Muito legal. Também tem alguns extras. E a versão é colorida. Essa aqui é colorida. Filme colorido. Lançado pela Versátil. A Versátil sempre, né? Com filmes de qualidade. A Paixão de Ana, pessoal. Com Max von Sydow. Von Sydow também. Conhecido muito pelo papel do padre lá. Do filme do Exorcista. O Silêncio. Também do filme Bergman. Tem seleção de cenas. Galeria de fotos. Tem posters da trilogia. Muito legal. Que esse aqui seria o desfecho da trilogia. O Silêncio. Sorrisos de uma noite de amor. Olha só. Que máximo essas capas aqui. Olha só. Só que essa versão aqui é a versão remasterizada. Ela foi restaurada e remasterizada para o lançamento do DVD. E ainda tem depoimentos do próprio diretor. Ou seja. A Fonte da Donzela. Também. Do Bergman. E está na minha coleção. E também com Max von Sydow. O padre lá do filme do Exorcista. Porto, pessoal. Olha só que legal. Do Bergman. Só Bergman, né? Um drama. Dirigido pelo. Mestre sueco Ingmar Bergman. Olha só que legal. Lacradinho. Perfeito estado. E finalizando. O por último. Mas não menos importante. Música da noite. Olha só que legal. Essa capa muito legal. E tem os trailers da coleção de Ingmar Bergman, pessoal. Agora que eu mostrei todos os filmes que eu comprei. Vamos para os lobby cards de cinema também. São bastante raros. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar aqui com um clássico que eu já tenho cartaz. Uma babá quase perfeita. Olha só. É uma série de fotos do filme, né? Com aquelas cenas icônicas, clássicas, que todo mundo já conhece. Do Uma Babá Quase Perfeita. Todos originais. Inclusive, eles são... Tem esse acabamento brilhoso. E num papel acartonado do cine. Olha só. Cine Clube Porta... Alguma coisa do Gama. Não sei. Enfim, quem já conheceu esse cinema deve ter visto lá exposto esses lobby cards aqui. Do filme Uma Babá Quase Perfeita com o saudoso Robin Williams. Lobby cards originais, pessoal. Muito show, né? Seguindo agora... Mais outro filme... É... Eu tenho mania de dizer clássico, mas não é também. Corina, Uma Babá Perfeita com a Ubi Goldberg. Olha só que legal essas fotos. Vou mostrar para vocês. Eu estou pegando aqui. Provavelmente, o Matheus já deixou organizado por título de filme. Então, temos aqui, em papel fotográfico, os lobby cards originais de Corina. Uma Babá Perfeita. Tem bastante fotos aqui. Vocês podem dar uma pausa no vídeo para verem com mais calma e se relem... E relembrarem das cenas, né? Aqui, Ray Laiota com a Ubi Goldberg. A nossa querida Mara... É guria? Não, não é, não. Eu pensei que fosse a guria assim. A menininha do Babá Quase Perfeita. Todo mundo em pânico, pessoal. Olha só que máximo esses lobby cards do filme que eu tenho, o banner. Já tem os filmes da coleção do Todo Mundo em Pânico. E agora, aqui, os lobby cards originais. A Lumière Paris Filmes lançavam eles nesses papéis fotográficos aqui. Então, tem alguns filmes deles também nesse mesmo estilo. Inclusive, mesmo tamanho. Olha só, um dos personagens que eu mais gostava era esse aqui, da Brenda. Muito engraçado, inclusive, a versão dublada. Esse aqui, Drácula Morto Mais Feliz, com Leslie Nielsen também. Muito interessante. Eu acho que eu já tenho na minha coleção só em VHS desse daqui. Mas é uma comédia muito boa, parodiando os filmes do Conde Drácula. O personagem também. Olha só que legal. É aquele tipo de comédia, meio que sem compromisso, mas... Mas diverte bastante. Não sei se passou em sessão da tarde. Mas olha só que máximo. Que legal essas fotos, pessoal. Esse material é muito bacana. Gosto muito de ter na coleção, lobby cards de cinema. Sempre materiais originais, lógico. Nada de reprodução. Nada de reprodução entra aqui na coleção. Tudo original. Seja no estado que for. Os próximos aqui que eu tenho, são de um tamanho maior. Aqui, vamos começar com o primeiro. Professor Aloprado. Quem não se lembra desse filme? Muitas vezes aqui no Brasil, eles lançavam os filmes com os cartazes em português. Mas os lobby cards vinham com o título do filme em inglês em alguns deles. Então, mas são todos originais e foram distribuídos aqui no Brasil. E foram exibidos nos halls de entrada, nos saguões. Enfim, nas entradas, portas dos cinemas, essas fotos que são materiais raros. Que, teoricamente, são devolvidos para a distribuidora e logo inutilizados, destruídos. Enfim, agora estão na mão de colecionadores, assim como eu que sou fanático por esse tipo de material. Gosto de ter não apenas os filmes, mas tudo relacionados a eles. Mas, claro, num preço justo, o Matheus aí fez um preço muito bom para a compra do lote inteiro. Seguindo aqui, os professores aloprados, digamos assim, eu consegui, aqui deixa eu me organizar, o da sequência, professor aloprado 2, a família Clamp. Olha só essas fotos aqui, são muito boas, o Ed Murphy travestido aqui como a mãe dele. Olha só que legal, Ed Murphy and the Clamp, is the Clamps, né? Seria a família Clamp. Em Professor Aloprado 2, só da Ed Murphy aqui na foto. Enfim, o cara era muito bom, os filmes dele são lendários. Acho que não tem quem não curta muitos filmes do Ed Murphy. E aquela época, com esse tipo de linguagem, em filmes de comédia. Aqui, a irmã do Michael Jackson. Essa aqui, olha só a minha memória, deixa eu só ver. Janet Jackson, a irmã do Michael Jackson, fez filmes, pessoal. Aqui, o Ed Murphy e com tubo de ensaio. Muito legal, muito legal, Matheus. Adorei os materiais que você me vendeu e eu recebi aqui. Agora, mais um, olha só, tem bastante. Tem uma série, eu acredito que essa aqui seja a série inteira dos Lobicards. Eles geralmente vinham em números pares, de 4, 6, 8, 12, 20, enfim. Matilda, olha só a comédia falando em Mara Wilson. Tá aqui, Matilda. Ela aqui também estava em uma babá quase perfeita. E nesse daqui, que muita gente ama esse filme, eu já tenho na minha coleção em DVD, o filme Matilda. Matilda, e agora eu tenho Lobicards. Olha ali o Danny DeVito. As cenas muito lendárias do filme estão aqui nos Lobicards. Originais de cinema do filme Matilda. Muito legal. E olha o estado assim, pessoal, tá novinho. Não tem nem marca aqui no verso de adesivo, nem nada. Não tem problema com isso, mas mesmo assim estão novinhos mesmo. Parece que mal foram utilizados. E finalizando essa compra aqui, mais Lobicards do Clube das Disquitadas. Como eu falei, muitas vezes eles continuavam com o nome do filme em inglês, com o título do filme em inglês nos Lobicards. E nos cartazes, sim, eram traduzidos. O Clube das Disquitadas. Pessoal também recomenda essa comédia bem descontraída. Com o Bette Midler, Goldhorn. E também com a nossa Diane Keaton. Clássicos dos anos 90, né? Tá aqui. Os Lobicards bem coloridos, ao vivo, eles são perfeitos. Também em excelente estado de conservação. Sem nenhuma marca de uso, sem nenhuma marca de grampo, de fita adesiva. Novinhos, novinhos. Pra vocês se relembrarem dessas coisas aqui do passado. Lançados pela Paramount, pessoal. Muito legal. E é isso, pessoal. Foi essa compra que eu fiz com o meu amigo Matheus, inscrito aqui no canal. E se você não é inscrito aqui no canal, faça que nem ele. Clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. E sigam ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita. Tem muito vídeo legal na coleção. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá.